O fato de mudar, como já foi falado logo no início do ano, inspira a coragem e se vocês pegarem uma agenda do nosso aluno, está aqui especificamente o nosso projeto educativo que traz, como os princípios noteadores da ação educativa, o primeiro deles a mente aberta que acompanhar as necessidades do presente e do futuro, ser bloqueio de valores, conceitos e experiências do passado. O outro princípio é a flexibilidade curricular, que a gente está tanto falando agora nesse momento. E a responsabilidade da aprendizagem do aluno pela instituição. Então é isso que nossos alunos carregam e essa é a responsabilidade que a gente tem. De pronto, a gente queria parabenizar aqueles que se inscreveram e que vão apresentar aqui essa troca e nós gostaríamos também de colocar como meta que isso anetasse cada vez mais, e esse compartilhar, compartilhar daquilo que se faz bem. O tema que permeou toda essa escolha foi tecnologia, mas a tecnologia voltada para as metodologias ativas e fruto do estudo de alguns professores que foram convidados pelo colégio para participarem do curso Depensas Emergentes e Educação para o século XXI, em parceria com a Universidade Tanc na Finlândia. Então houve aí...